e fala meu povo pessoal aí da tv com onde isso hoje vou mostrar para vocês aí pessoal é um pouquinho do clima aqui da nossa região região aqui de condeuba estamos entrando aí na seca né e pessoal que tá feio negócio aqui viu vocês estão vendo aí uma vista aérea aqui da nossa região aqui de condeuba e o negócio tava bastante feio viu então vocês vão ficando aí com um pouquinho é da amostra aí que a gente tá tentando fazer para vocês então tá aí muito seco nossa região vou mostrar um pouquinho da estrada também que liga aí quando é uba ao povoada a feirinha e lá em cima dá para vocês ver um pouquinho da barragem de condeuba e a cidade de condeuba beleza então fica assim vou mostrar um pouquinho mais para vocês e aí 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 e aí